Léo Santana agitou o Natal em dó na cidade de Antônio Gonçalves, na Bahia. Confira os melhores momentos de mais um Show do Gigante. Léo Santana agitou. 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 Música Gatinha só você Gatinha só você Lindo a tesão Joga pra cima que é mais uma do GG Ebola vem, rebola É só você Sabe rebolar Fazer qualquer o seu página Gatinha só você Música Gatinha só você Música Gatinha só você Música 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 Abra os braços e canta vai Aqui Canta Música 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 Música